Oi gente, boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Bom, esse é um vídeo falando de pessoas que faleceram, músicos que faleceram, né? E por volta desses dias, né? Dois caras que morreram, ele tá fazendo aniversário de falecimento, né? Faleceram no mesmo dia, só que anos diferentes foram o John Lennon e o Dimebag Darrell Abbott, que era do Pantera, né? E ambos morreram da mesma forma, eles foram assassinados por fãs. No caso do John Lennon, ele foi assassinado por um cara maluco, não vou citar o nome, que uma pessoa dessa não merece ter o nome lembrado, né? Tem que ser esquecida pra sempre, né? Ficar lá esquecida. E era um maluco que tinha lido um livro, apanhador no campo de centeio, e das pirações que ele tinha na cabeça dele, chegou, foi lá e matou o John Lennon na frente do edifício da cota, né? O Dimebag Darrell, que o nome dele mesmo era Darrell Abbott, né? Ele era o guitarrista do Pantera, aí o Pantera acabou, aí ele formou o Damage Plan com o irmão dele, que era o Vinnie Poe, que anos depois ia morrer do coração também, né? Os dois irmãos que eram grandes músicos, né? Adoram os dois. E o Dimebag Darrell, ele tava num show, nem era num lugar muito legal, né? E no meio do show, um maluco, veterano de guerra, né? Sequelado, sobe ao palco, você acabou com o Pantera, acabou com a minha vida. Atirou nele, tentou atirar no Vinnie Poe, não conseguiu acertar, e na fuga matou umas outras duas pessoas, até que um policial conseguiu matá-lo, abatê-lo, né? E eles tiveram essas mortes trágicas, né? E morreram mais ou menos por volta da mesma idade, né? O Dimebag Darrell, ele tinha uns 38 anos, e o John Lennon tinha uns 40. A gente fica pensando, nossa, o que eles fariam se tivessem sobrevivido, né? O que eles estariam fazendo, né? O John Lennon, a gente conhece a história dele, a gente sabe que teve uma carreira absolutamente brilhante com os Beatles. A gente comenta-se que ele seria o responsável pelo fim dos Beatles também, por questões de ego, escolher algum produtor problemático, né? Competente, mas problemático. E principalmente por se casar com aquela... Pessoa! Yoko Ono! Yoko! Aquela... Yoko! Né? Assim, pra você ver a qualidade artística da Yoko... Tô sendo irônica. Tem um vídeo, assim, que tá o John Lennon, já tinham acabado os Beatles, né? Não existia mais Beatles. Aí ele tava lá, com a banda dele, né? Que tinha com a Yoko, e a Yoko tá com uma cara noiada, assim, batendo um tambor, assim. A Yoko é aquela pessoa que se drogou muito e acha que é uma pessoa muito criativa. Você já viu as coisas que ela faz? Não, até que o cut piece, que é uma coisa que ela fica sentada, aí o povo lá, com uma tesourinha, começa a cortar a roupa dela, né? E aí filma. Até que é interessante. É uma obra de arte, assim, visual. Aí depois aquela Marina Abramovitch chegou e resolveu fazer um negócio mais punk rock, mas basicamente é a imitação da mesma ideia da Yoko. Até que ela tem umas coisas interessantes, mas ela tem umas coisas horríveis. E quando ela resolve cantar, então é uma desgraça! Então ela tá lá nesse vídeo, assim, batendo tambor, né? E tá lá o John tocando, aí chega o Chuck Berry, pai do rock'n'roll, né? Aí o Chuck Berry todo animadão, assim, aí John, vou tocar! Aí quando a Yoko, né, com o microfone, começa a gritar, você vê a cara de susto do Chuck Berry. Pois é, né? Dizem que foi esse casamento que acabou com os Beatles. Já havia outros problemas, com certeza, né? Ela teria sido a gota d'água, né? E o John Lennon, ele compôs Imagine, né? Que é uma música que se tornou um... Meio que um hino genérico pela paz. E muitos acham que encheu o saco, né? Bom, aí vai com vocês. Aí aparece ele, a Yoko. E eles têm o... Aparece ele e a Yoko no vídeo, né? E realmente eles se amavam, mas era uma coisa meio obsessiva. Tipo assim, é... Um músico, o Rob Halford, que gravou, vocês sabem, vocalista do Judas Priest, que chegou a gravar num lugar, assim, que acho que tinha sido a casa da Yoko e do John. Tinha um estúdio de gravação lá. Ele comentou que tinha, assim, uma privada ao lado da outra, assim, uma privada pro John e outra pra Yoko. Oh, amor! Que lindo! Até nos momentos mais... Vou usar uma palavra que não é correta, mas vocês vão entender. Defectórios. Tava lá, juntos. Batei, segura da mãozinha o do outro. Bonitinho. Mas, assim, eu tô zoando com o John Lennon, mas ele que foi um artista brilhante, né? Agora, tem gente que diz que ele batia na Cynthia Lennon, fala um monte de coisa. Mas o fato é que, realmente, ele deixou um legado, deixou uma obra, assim, fantástica, né? E é interessante que parece que ele não gostava da própria voz. Então, ele usava umas técnicas de mixagem, né? Na voz dele. Ele não gostava. Tem uma história, assim, sobre ele, né? E ele é um cara que eu acho que tem que ser celebrado, porque o legado dele é fantástico. Ele teria uns 80 anos hoje, se fosse vivo. Deixa eu ver aqui. John Lennon, se eu não me engano, ele é de 1940, exato. É de 1940, né? E ele nasceu no meio da Segunda Guerra, né? Tanto que o nome do meio dele era Winston, por causa do Winston Churchill. Primeiro ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra. E teve uma história de vida bastante complicada, porque o pai dele andou preso por ser desertora, alguma coisa assim. Aí a mãe se juntou com outro cara, casou com outro cara, o outro cara não aceitava o menino. Aí ele acabou sendo criado por uma tia. Ele passou um tempo em um orfanato também, acho que era Strawberry Fields, que daí vem a música, né? Me corrijam se eu estiver errado. E também por esses dias, só que há 20 anos atrás, ocorreu o falecimento de outro Beatle, que é o George Harrison. Ele faleceu de câncer, né? E ele morreu em 29 de novembro de 2001, então faz 20 anos do falecimento dele. E o George Harrison era aquele cara que ele ficava assim, ele aparentava estar meio apagado, né? Entre os gênios do Paul McCartney e do John Lennon, os egos, os gênios, né? Mas ele era genial no próprio... ele também era genial. Eu gosto mais dele do que dos outros. Era guitarrista, né? Lógico. E ele compôs a música que eu mais gosto dos Beatles, que é While My Guitar Gently Weeps, que inclusive... Eu gravei também aqui, fiz um pouco. E ele também teve uma carreira, assim, muito prolífica fora dos Beatles, né? Ele teve carreira solo dele, né? Eu vou com o Ravi Shankar, que era um cara que tocava cítara lá da Índia, né? E dizem que o Eric Clapton roubou a mulher dele e ele ficou muito magoado. E ele também tocou com... Qual o nome daquela banda que ele tinha com o Tom Petty, cara? Eu vou procurar aqui. Que era muito, muito massa, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui na Wikipedia dele. E era ele, o Tom Petty, tinha o... Bob Dylan também. Eu não sou lá muito fã do Bob Dylan, não, entendeu? Mas, sei lá, tem a história dele e muita gente adora. E eu acho que ele tocava pra caramba, né? Eu creio que, inclusive, quando o John Lennon morreu, eu acho que ele tava meio afastado do John Lennon, né? Mas, logicamente, ele ficou muito abalado, né? E é Travelling Wilburys. Travelling Wilburys. Muito legal, que era... Foi nos anos 80 isso, é? Com Jeff Lyne, Roy Orbison, que é aquele que compôs Pretty Woman, né? Bob Dylan e Tom Petty. Tom Petty. Tom Petty é muito conhecido pela trilha sonora de... Pulp Fiction, entendeu? E a gente fica pensando o que esses caras estariam fazendo se fossem vivos, né? Então a gente perdeu metade dos Beatles aí, né? A gente perdeu o John Lennon e perdeu o George Harrison. E agora a gente tem a... Aqui tem o Paul McCartney, graças a Deus, tá aí vivo, né? E o George Harrison, ele fumava muito, né? Então, por causa disso, ele teve câncer na garganta, né? Então... Os três músicos que eu tô citando aqui eram músicos talentosíssimos e maravilhosos, né? É o John Lennon, dispensa maiores comentários, o George Harrison também dispensa maiores comentários. E agora falando do Dimebag Daryl, o Daryl, ou Diamond Daryl, né? Ele começou a tocar muito pequenininho, acho que ele era filho de um produtor lá do Texas, produtor musical, e era um guitarrista maravilhoso, fantástico. Ele faz uma falta, assim, muito, muito grande. E pra quem tava começando a tocar guitarra nos anos 90, o Dimebag Daryl, que por muito tempo era Diamond Daryl, né? Ele era uma presença constante em tudo que era revista de guitarra, por causa das técnicas aprimoradas que ele usava, e que eram únicas. Ele tinha um som muito característico da guitarra dele, né? E a das primeiras bandas de metal que eu conheci foi o Pantera, e ele ainda era Diamond Daryl. Mas o que aconteceu? O Pantera era uma banda de glam rock, glam metal, né? Que é aquelas... O glam dos anos 80, assim, era aqueles caras... Assim, eu tenho uma mecha branca aqui, tá me zoando por causa disso, outro dia. Aí o glam dos anos 80, era aqueles caras com aqueles cabelões, com as roupas extravagantes, muita maquiagem. E o Pantera era exatamente isso. Eu tenho umas coisas, assim, da época glam do Pantera, e eu adoro, eu adoro. Eu chamava o pessoal, assim, que era radical, dizia que era farofa, né? Eu adoro farofa, eu adoro metal farofa. Aliás, é o metal que eu mais gosto, é o metal farofa, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a mudar o som, né? E foram dirigindo o som deles para um metal mais thrash metal, né? Que era aquele som, assim, mais assemelhado ao Metallica, ao Megadeth, ao Anthrax, ou Anthrax, como a gente falava, né? E aí ele mudou o nome dele para Dimebag, que eu acho que tem a ver com maconha, sabe? Com trouxinha de maconha. para ficar mais malvado, assim, carvajor. E ele era um cara muito legal. Tem uma história aqui com o Tom dele, que ele estava numa sessão de autógrafos, numa loja de guitarras, porque nos anos 90, início dos anos 2000, o guitarrista era celebrado, né? Hoje em dia, o guitarrista não é tão celebrado assim, né? DJ é celebrado, né? Com o pendrive lá, e... Mas aí esbarra no pendrive, acabou o show, brincadeira. Mas assim, os guitarristas eram muito celebrados, né? Então, ele estava numa sessão de autógrafos, aí chegou um garotinho com o pai. E o garotinho falou que tinha uma vontade de tocar a guitarra. Aí o pai falou, mas eu não tenho como comprar uma guitarra para o meu filho, porque eu estou desempregada, né? Aí ele chegou, ele chamou o gerente da loja, ele comprou a guitarra, a melhor guitarra que tinha para a iniciante, e deu para o moleque. Aí quando perguntaram o Daime, que chamavam ele de Daime, por que você fez isso? Não, cara. Aí ele falou assim, ó, sei lá, esse menino pode ser o próximo Van Halen, né? Exato. Inclusive o Pantera, ele tinha um pouco a ver com o Van Halen, porque eram uma banda de dois irmãos, né? Que era o Daime e o Penny Paul. E o Van Halen também era uma banda de dois irmãos, que eram o Eddie e o Alex Van Halen. Van Halen, né? Van Halen, vamos falar Van Halen. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para a gente celebrar esses três caras, né? Se lembrar do legado que eles deixaram e da música que eles deixaram, né? O Daime e o John Lennon, eles tiveram mortes muito abruptas, né? E muito injustas. O George Harrison também teve uma morte injusta, né? Porque morrer desse troço ninguém merece. Mas a gente tem que celebrar esses caras, né? E o trabalho que eles deixaram. Ah, porque tem uns podcasts aí, tem um povo dizendo que o John Lennon vai tirar a mulher. A Cynthia Lennon até hoje fala mal do John, né? Até hoje ela fala mal do John. Tem uma história, assim, que, pô, também parece que ela chegou em casa, né? Um dia estava com o Julian, que é o filho deles, né? Estava com o Julian. Veja que ela viajou. Quando chegou, estava Yoko com a roupa dela. Andando pela casa. Aí o John, aquela coisa de marido, chifrador, não é o que você está imaginando. Aí ela, tá, pegou o menino, né? Pegou o Julian e se mandou. E parece que o John, ele era muito mais, é, um pai muito mais presente pro segundo filho dele, o filho dele com a Yoko. Que agora eu não estou me lembrando o nome, não. Que tem um trabalho muito relevante. Deixa eu ver aqui o nome dele, assim. John Lennon. Não é o Julian. Gente, como é que eu me esqueci? É o menino que aparece, inclusive no vídeo do Sean Lennon. Ele aparece no vídeo do Smooth Criminal do Michael Jackson. Né? Ele era próximo ao Michael Jackson. Ele é um dos garotinhos que estão dançando ali no vídeo do Smooth Criminal. Né? Ele aparece no filme do Michael Jackson, Moonwalker. Né? E aí tem um trabalho bastante relevante. Eu acho que a... meio macabro. um amigo me enviou, assim, uns vídeos da carreira solo do Sean Lennon, né? Tipo assim, ele tá num sabá de bruxas e bruxos lá dançando como se fosse num ritual. Ah! É um amigo meu que às vezes ele me envia essas coisas assim pra criticar, né? Ah, só as capirotagens aqui do filho do John Lennon. Assim, mas é um trabalho bom e relevante. O Julian Lennon também tem um trabalho bastante bom e relevante, né? Mas é muito difícil, assim, você viver a sombra do seu pai, que é o John Lennon, né? Mas, assim, deixando de lá toda a questão pessoal desses caras, desses artistas, a gente tem que pensar no legado musical, na arte que eles deixaram, na música que tá aí, que é uma coisa que vai durar pra sempre, né? Então, esse vídeo aqui é justamente pra celebrar esses caras, né? O John Lennon, o George Harrison, e o Dimebag Daryl, eu menti aqui o Dimebag Daryl, que não tem nada a ver com o Beatles, mas... É que ele morreu no mesmo dia do John Lennon em uma circunstância idêntica. Né? Muitos anos depois. Ele morreu 24 anos depois do John Lennon. E é interessante, como eu lembro, que eu cheguei, eu me lembro desse dia, eu cheguei em casa, e eu via, eu acessei o site do Terra, né? .com.br e eu vi, assim, guitarrista é assassinado em show. Sabe o que me veio na cabeça? Gente, acho que é o Dimebag Daryl. Que tal que o Damage Plane, não é? Aí eu acessei, tinha sido ele, me veio um troço, foi o Dime. Aí era ele mesmo, né? E, na minha opinião, do Pantera, assim, falando dos melhores trabalhos dos Beatles, pra mim, o trabalho que eu mais gosto é o álbum branco, o White Album, né? E é interessantíssimo como é que eles saíram do Yeah, 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 né? Pra uma coisa tão experimental quanto o álbum branco. Em poucos anos, né? Foi uma evolução, assim, incrível. E tem gente que diz que isso se deve ao ácido, né? E, no caso do Pantera, o Damage Plane eu conheço muito pouco. Agora, do Pantera, o que eu mais gosto é o Cowboys From Hell. Porque o Pantera era uma banda do sul dos Estados Unidos. Eles eram de, da Lusiana, se eu não me engano, eles eram da Lusiana. Bom, pelo menos o Phil Anselm é da Lusiana. E os irmãos Abbott do Texas. Então, era uma galera do sul dos Estados Unidos. Então, o álbum que eu mais gosto deles é o Cowboys From Hell, Cowboys do Inferno, né? Que é esse cowboy lá do sul, né? E, exatamente, a primeira música que eu ouvi deles foi num programa que tinha na MTV, ou MTV, como diria Caetano Veloso, que era Cemetery Gates, cara. Nossa, aquela música impressionante que tem a guitarra, ela casa perfeitamente com os agudões, assim, do Phil Anselmo, né? O Phil Anselmo não consegue mais cantar daquele jeito nem que é abacatoso. Mas, então, fica por aqui, gente. As recomendações musicais, então, fica o álbum branco dos Beatles e o Cowboys From Hell do Pantera, né? E, tá, são dois álbuns bastante diferentes, assim, eu tô falando de um álbum de metal, de thrash metal, e de um álbum de rock clássico extrema, muito experimental, né? Uma coisa, assim, que era o início do rock progressivo ali, né? Mas eu acho que se você é um fã de boa música, você, e tem a cabeça aberta, você é capaz de gostar dos dois igualmente. Mas, então, fica por aqui, pessoal. Beijão. espero postar um outro vídeo antes do Natal, né? Abração, galera.